E o meu beijo Que maldade você fez comigo Fala pessoal, aqui é o Ranieri Trazendo mais um tutorial de After Effects E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse efeito Que vocês acabaram de ver aí Então eu já deixei o meu vídeo pronto aqui E eu vou criar uma composição com ele Basta você pegar o seu vídeo e jogar aqui em cima Pra que ele crie uma composição com o mesmo tempo De duração do seu vídeo E eu vou fazer uma modificação nele pra poder tirar essas barras pretas Então eu vou clicar nele, apertar S Pra ele abrir a escala e vou aumentar isso aqui Até que essas barras sumam da nossa visão Deixa eu ver, 1, 3, 5 1, 3, 5 tá bom Então, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão identificar no vídeo de vocês Onde vocês vão querer fazer o efeito No meu caso, eu vou colocar o zoom Antes dele falar aquela frase Pera aí, deixa eu deixar aqui em quarter Reduzir um pouco a qualidade Deixa eu ver onde ele fala Pra vocês verem as ondas sonoras desse vídeo Basta clicar nele e apertar L Duas vezes Aí aparece isso aqui Então, aqui ele vai falar Vou vir aqui mais ou menos em 4 e 18 Vou clicar com o botão direito aqui New Vou criar um objeto nulo Agora você vai fazer o seguinte Pega esse chicotinho aqui Não sei o nome disso direito E você vai criar uma relação de parentesco Com o seu objeto nulo Desse jeito Basta arrastar ele até o objeto nulo Aí ele já tem uma relação de parentesco Então, quando a gente mexer nesse objeto nulo Por exemplo Ó, eu tô com o objeto nulo selecionado Eu vou mexer aqui, ó Ele mexe o meu vídeo junto, tá vendo? Então é o seguinte agora Vocês vão mexer na escala e na rotação Então, clica no objeto nulo Aperta S Agora segura o shift e aperta R Ele vai abrir a escala e rotação aqui Então, vocês criem um keyframe Aqui e ali Agora volta em 3 Segura CTRL E aperta a setinha esquerda No teclado de vocês Pra poder voltar a 3 frames 1, 2, 3 Cria outro aqui Agora a gente volta nesse primeiro E fazer o seguinte Aqui em rotação Eu vou deixar em... Deixa eu ver É, vou deixar em 20 E na escala Eu vou deixar em... Deixa eu ver Eu acho que assim tá bom 150 tá bom Desse jeito Tá a barrinha preta aqui aparecendo Mas se você quiser tirar ela Basta vir aqui, ó Motion Tile Joga aqui no seu vídeo Seleciona esse Mirror Edges Aqui em 200 E aqui também Pronto, sumiu dali Já Então, é... Ele vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Então agora vocês Marquem o Motion Blur aqui E coloquem na layer de vocês também Pra que o efeito seja aplicado Agora, tanto na escala Quanto na rotação A gente vai colocar um código Eu vou deixar essa expressão Aqui, ó Pra vocês poderem fazer download Então não se preocupem Vou selecionar ela aqui Ctrl C Pra ficar copiado Agora você segura Alt E aperta aqui, ó Nesse cronômetro Pra ele poder abrir essa caixa aqui E a gente colocar a expressão Então basta Dar um Ctrl V Que já foi E faz o mesmo no... No rotação Segura Alt Clica nele Pra ele abrir aqui E dar um Ctrl V Pra colocar aquela expressão Vou dar um pre-render aqui Vou deixar em... Half E vou dar um pre-render Pra gente ver como que ficou Ele ficou assim, ó Então como vocês viram Esse código Que a gente colocou Na escala E na rotação Ele faz esse efeito elástico Na câmera Ele dá uma falsa impressão Que é a câmera Que tá mexendo E fica um zoom legal, né Geralmente o pessoal Que faz edição Dorgas Usa bastante isso aqui Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like aí embaixo Comentem também Façam pedidos de novos tutoriais E agradeço por vocês Terem assistido até o final Valeu e até o próximo vídeo